Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô aqui na cozinha e eu vou fazer uma deliciosa receita de pastel, tá bom? E eu vou ensinar essa massa pra vocês que é super simples, com apenas dois ingredientes. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilha. E vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então vamos lá, o que a gente vai tá precisando? Olha, farinha de trigo e creme de leite, tá bom? E sal, que eu vou pôr um pouquinho de sal. Só isso gente, somente isso, a gente vai conseguir fazer uma deliciosa massa para pastéis, tá bom? Eu não vou tá fazendo um quilo, tá? Mas eu vou colocar farinha de trigo e vou acrescentar o creme de leite aos pouquinhos, tá? Tchau. 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 Gente, eu tenho aqui ó, um cilindro, tá? O meu é elétrico, ó. Cilindro para massa. Esse aqui é doméstico mesmo, tá? Não é industrial. E eu vou tá abrindo nele, mas você pode abrir com rolo, até com garrafa dar, tá bom? Então é só improvisar aí que não tem desculpa pra não tá fazendo. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês como a massa fica perfeita. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, gente, gostaram da mesinha que ela montou? Olha que bonitinho que ficou, gente. Gente, aqui, ó, tô deixando meu óleo aquecer e a gente vai fritar, tá bom? Tchau. 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 Gente, olha aqui como ficou. Agora é só experimentar, mas acho que ficou uma delícia. Tchau.